Quem tem poder sobre o pecado O seu amor é poderoso O rei da glória, o poderoso Deus A terra treme com sua voz E nos deixa maravilhados O rei da glória, o poderoso Deus Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Seu sangue me salvou É digno a favor Jesus eu canto Porque hoje livre sou Somos livres em Jesus Aleluia Tuca És entre as paz Ao caos dos homens És escudo Aos indefesos O rei da glória, o poderoso Deus O rei da glória, o poderoso Deus Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Jesus Seu sangue Seu sangue me salvou É digno a minha cruz Jesus eu canto Porque hoje livre sou Somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digo, digo, digo Maravilhosa graça que nos cobre nessa noite O amor dele se derrama sobre nós Por isso eu e você podemos estar aqui hoje Levou a minha dor Com livre acesso a Ele Seu sangue me salvou Obrigada Senhor Minha dívida pagou Jesus eu canto Porque hoje livre sou Diga mais uma vez Maravilhosa graça Seu amor que não paga Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Seu sangue me salvou Seu sangue me salvou É dívida pagou Jesus eu canto Porque hoje livre sou Somos livres Somos livres Somos livres Obrigada Deus Somos livres Somos livres